Eu separei aqui pra vocês cinco armadilhas que eu vejo a galera caindo muito na hora que tá montando um portfólio profissional, né? São coisas que, na hora que a gente tá postando, só pra colocar na rede social, né? A gente tá desenhando só por lazer também, são coisas legais e que são maneiras, mas no portfólio profissional pode dar ali aquele aspecto amador pro seu trabalho. E a gente não quer isso, né? A gente quer ter essa vantagem competitiva extra aí, né? Qual que vai ser a sua diferença, às vezes, de uma outra pessoa pra um mesmo trabalho, pra mesma coisa, que você demonstra mais profissionalismo ali, quando tá o nível técnico similar, né? No final das contas é isso, essas dicas aqui não substituem o desenvolvimento de boas competências técnicas do desenho, mas dão um aspecto mais profissional e isso pode ser um diferencial interessante aí pra vocês ficarem de olho, né? Cavalo velho, a gente olha assim e repara bem na hora, né? E a gente vai discutir tudo isso enquanto acompanha o processo acelerado de criação do meu baú de descontos, ele mesmo que você encontra lá no site brushrush.com.br, onde você, clicando nele, abre o baú e ganha 5% de desconto em qualquer um dos cursos de 3D, pintura, desenho do canal. Se você quiser estudar comigo, dá uma conferidinha lá. No meu site também tem o link pra você baixar os meus pincéis, né? Gratuitamente, certo? Então vamos embora, pessoal. Já preparo o coração que talvez... Eu vou falar assim com armadilhas, vai que você está no momento preso, né? Com todas elas, a gente vai falar sobre isso com muita calma. Então respira e vem comigo. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos acompanhar aqui o processo, né? Desse baúzinho. Vocês vão ver aí que ele deu um certo trabalho, porque eu tive que fazer ele em etapas diferentes, né? Fechado, abrindo e aberto. Então você vai ver aí esse vai e vem pra poder finalizar cada uma das etapas, né? Do baú, com o mesmo render, as mesmas cores das outras partes. Então eu fiz meio que cada material por vez, né? Pintei toda madeira, todo metal, todo ouro. Eu fiz tudo assim separadinho, né? Pra poder ficar bem igualzinho, apesar de não ser a imagem mais finalizada da minha vida, né? Mas vamos lá então, gente, conversar sobre essas armadilhas. Acho que antes já vale dizer uma coisa. É melhor qualquer coisa no portfólio do que coisa nenhuma, certo? Então, se você falar assim, Guilherme, eu vou deletar meu portfólio inteiro. Não deleta, deixa ele lá do jeito que ele tá. Melhor ele existindo e não sendo perfeito do que não existindo, certo? Na minha opinião, eu acho que ainda é assim. E se você ver assim, pô, Guilherme, gostei da sua sugestão. Pega ela, trabalha nela com carinho e vai crescendo o seu portfólio. Vai vendo como é que ele fica, certo? Eu acho que isso é melhor. Só esse disclaimer aqui no começo, caso você veja aí alguma coisa que faça sentido pra você, certo? Outra coisa que eu preciso deixar muito clara aqui, né, gente, é que o portfólio não é só uma galeria de imagens, né? Que você montou lá e que tem desenhos bonitos. Ele é, mais do que tudo, uma peça de comunicação, né? Porque ela tem uma intenção com quem tá vendo. Ela quer modificar alguma coisa de quem tá lendo aquilo ali, né? Quem tá tendo acesso àquelas imagens. Normalmente, a pessoa que você quer que veja é alguém que vai te contratar pra fazer alguma coisa. É alguém que precisa ser convencido de que você é uma boa opção pra aquela tarefa que precisa de uma solução, né? Que você tenha a competência necessária pra resolver o problema daquela pessoa, né? O portfólio tem que fazer isso nele. Então, um aspecto profissional ajuda nessa transmissão de confiança, de solidez ali, de que você vai pegar aquela missão, aquele trabalho, aquele desafio e vai conseguir entregar e dar conta do recado, né? O portfólio tem essa missão. Então, vocês vão ver que todas as dicas que eu vou dar aqui, as sugestões pra sair das armadilhas, elas vêm com essa carga, com essa ideia por trás, né? Como é que eu consigo melhorar a comunicação de que eu tenho competência específica pra resolver esse problema que você tem, né? Por isso que é importante que, em alguma medida, você saiba qual que é o mercado que você quer entrar. Qual que é a utilidade, qual que é o problema que a sua arte resolve. Então, se você estiver falando sobre jogos, tem várias coisas que precisam ser ilustradas, desenhadas, rascunhadas, conceitualizadas dentro de jogos mobile, dentro de jogos pra computador, dentro de jogos de card game, jogos de tabuleiro, né? Essa área de ilustração pra jogos é muito abrangente nesse sentido. E talvez você queira fazer capa de livro, você queira trabalhar com editorial, com animação, com publicidade, né? São temas também que a gente tá discorrendo agora na nova turma do Pé na Porta, que já começou. Temos 55 novos alunos que vão desenvolver projetos de portfólio bem legais aí. Então, o tema tá tão fresco na minha cabeça que eu quis trazer aqui pro YouTube também, né? Então, eu acho que agora, com todos esses disclaimers, com tudo isso que a gente conversou, a gente pode entrar, de fato, nas armadilhas. Que a galera cai na hora que tá montando um portfólio profissional e que deixa ali um aspecto amador. Vamos ver. Armadilha número 1. Retratos soltos de personagens aleatórios. Eu já fiz muito isso. Por quê? Porque quando a gente quer criar conteúdo pra rede social, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer coisas bem rápidas. A gente tem que encher o nosso Instagram de foto, o nosso Twitter, o nosso x.... Eu não sei o nome mais da rede. A gente quer lotar as nossas redes sociais de imagem. Porque a gente tá nessa batalha contra o tempo. Só que aí, o que a gente acaba fazendo, normalmente, né? Preferindo pegar trabalhos, temas, assuntos que sejam mais concisos. Que a gente consiga entregar nessa demanda de tempo que a gente se impôs, né? E aí, retratos e bustos são mais simples de concluir a tempo do que uma cena de ilustração completa. Ou um personagem de corpo inteiro, mesmo que em fundo vazio, né? Então, acaba que você vê que fica um monte de 3x4 lá, de fotinho de 3x4, de RG, de boneco. Que a gente vai fazendo pra tentar lotar as nossas redes de interações. Na hora que a gente tá criando um portfólio profissional, eu acho que é importante a gente perceber se essas imagens cumprem o nosso objetivo de comprovar a nossa competência. Porque talvez uma ou outra compre... Eu não consigo pintar os retratos bonitos. Legal. O que mais, né? Então, pra você não ficar limitado só naquilo. Acho importante que ainda tenha os retratos bem feitos, legais. Não tem problema ter. Só que eu ainda acho, e aqui tá a sugestão pra corrigir essa armadilha, é que você consiga contextualizar isso, especialmente dentro de um projeto, né? Porque os desenhos separados mostram que você faz desenhos bem separados. Mas um projeto mostra que você consegue ter coesão na hora de resolver várias tarefas que tem o mesmo propósito, né? O mesmo propósito, o mesmo problema pra resolver. Por exemplo, ao invés de fazer vários retratos aleatórios, por que você não faz um projetinho que são quatro, cinco retratos de personagens que fazem parte de um jogo que você tá imaginando aí e que são uma tela de seleção, sabe? Cada personagem numa pose, assim. E você entende a personalidade do personagem. Talvez se é pra uma área de jogos mesmo, você consegue ver pelo design do personagem se ele é um personagem mais gordão, mais tanque, se ele é mais fininho, mais rápido. Sabe aquelas coisas, aquelas impressões de gameplay que a gente tira? Você tá resolvendo problemas que podem acontecer dentro de um jogo. Você tá realmente montando algo que tem a cara daquele mercado, né? Fazendo alguma coisa ali que transparece, alguma coisa mais tátil, né? Você tá entendendo? É isso que eu quero dizer sobre deixar muito evidente qual que é a utilização daquele seu desenho, qual que é o problema que ele resolve. Um monte de retrato aleatório pode resolver um monte de problema, mas é missão sua dizer o que o seu desenho faz, sabe? Então eu acho que essa dica é mais sobre isso. Ao invés de você ter um monte de coisas aleatórias, tenta condensar, organizar elas em projetos, né? Fazer coisas que, né? E lógico, você vai ter que... Se são personagens de um mesmo jogo, tem que ter o mesmo estilo. Quantos estilos você consegue variar e produzir de uma forma interessante? Será que uma coisa mais cartoon em um? Algo mais realista no outro? Qual que é a sua pegada, sabe? Tudo isso dá pra gente ir trabalhando quando a gente tá falando de criar um projeto pra portfólio. Não só postar imagens, certo? Como a gente pensa mais na rede social. Essa mudança de mindset aí, é algo muito importante que eu queria tentar passar aqui pra vocês. A segunda armadilha que eu vejo o povo caindo é quando você entra no portfólio e parece um museu. Parece uma exposição de antiguidades. Tem um desenho lá de sete anos atrás que já não representa o seu nível atual de trabalho, né? De execução técnica. Eu acho que quando ele não representa, aí faz sentido você tirar. Não que é um trabalho antigo, mas que eu ainda acho que vale a pena, que ele complementa bem aqui o meu portfólio. Mostra mais uma abrangência das minhas competências. Perfeito. Aí não tem problema. O problema são coisas que estão ali, talvez só pra dar volume, sabe? A gente acaba entrando muitas vezes num artstation, num behance, de um artista mais famoso, mais bem estabelecido, que tem mais anos de carreira. E aí você vai ver que o portfólio do cara tem 50 projetos, né? E você tem dois. Mas não tem problema, assim. Quando a gente tá falando de um artista que é iniciante ou que tá adentrando no mercado, ninguém espera que você tenha 50 projetos, né? É muito melhor você ter 5, 6 projetos muito bem feitos, muito caprichados, do que um monte de coisa pré-histórica, antiga, que tá ali só pra dar volume, pra dar uma impressão de sei lá o quê, sabe? Então, aqui tá a dica também. Acho que a ideia sobre passar esse profissionalismo é mostrar também, ó, que tem... Gente, a parte mais importante é essa de que você tem que ter no seu portfólio as coisas que você quer fazer daqui pra frente. Não é só um registro histórico daquilo que você já fez ou já trabalhou. Porque às vezes tem coisa que tá num estilo fora que você não quer trabalhar mais. Seja ele muito infantil ou muito adulto ou pra um mercado que não é o que você quer, você tem que construir o portfólio que tá de acordo com as coisas que você quer conseguir trabalhar daqui pra frente. Dá pra separar esses momentos. Tenha, sim, guardado, né, tudo que você fez. Talvez tenha isso num site pessoal, em algum outro lugar. E cria esse portfólio que é mais, assim, um lugar pra você poder mandar, né, pra uma possibilidade, pra perguntar se tem uma vaga, alguma coisa assim. E você tem lá, assim, poxa, essa pessoa tá interessada naquilo que a minha empresa faz, né, naquilo que o meu estúdio de jogos faz. Então, você consegue entender e tudo faz mais sentido, né, quando tá, assim, organizado. Minha sugestão, então, é que você retire com o tempo esses projetos mais antigos assim que você for subindo coisas que têm mais a cara daquilo que você quer fazer, que tá mais adequado com os seus novos objetivos profissionais, artísticos aí, e você vai fazendo essa substituição gradual, né. Eu tive meus momentos de deletar meu portfólio e começar a construir ele do zero porque eu não tava com pressa de manter os meus trabalhos ali no ar, né. Eu tinha outras fontes de renda, outras atividades aqui e me mantinham nominalmente este canal, né. Então, eu pude apagar tudo, começar tudo do zero pra estar onde eu tô aqui agora. Mas a minha recomendação é que você não faça isso, que você vá tirando as antigas e adicionando novas lá na frente, certo? Terceira armadilha, gente, que eu vejo o povo fazendo. Muito rascunho e muito estudo. Assim, tem problema, Guilherme, ter umas coisas ali que não são finalizadas, não são trabalhos finais? Lógico que não tem problema, especialmente se você estiver falando de arte mais conceitual, de exploração de variações, de demonstrar o seu processo criativo dentro de um projeto. Isso não tem problema você incluir, né. Isso aí agrega demais. O problema são estudos, assim, que dão um aspecto muito de aprendiz, de eu tô aprendendo, eu tô estudando, eu tô começando, que são, sei lá, aqueles... as coisas que você provavelmente copiaria e desenharia num dos meus cursos, assim, né. uma ilustração muito básica, sei lá, de copiar, um monte de estudo gestual, um monte de estudo de observação de fruta, sabe, essas coisas. Se você não tiver uma execução monstruosa, tão interessante, tão vislumbrante, né, porque eu vejo, por exemplo, a Lois, né, eu vi recentemente, assim, é um estudo de mãos da Lois. Estudo de mãos da Lois, ela pode postar que vira portfólio na hora, né. Mas quando a gente tá nesse início, muitos desses estudos não vão dar o aspecto profissional que a gente tá querendo pro nosso trabalho, né. Então, acho que é melhor você focar em trazer essas imagens e peças que demonstram como que você soluciona problemas com o seu desenho e não só que você tá estudando ainda, né. A minha sugestão, então, gente, pra isso, quer colocar rascunhos? Faz um post nessas redes aí de ArtStation Behance que é um compilado de vários estudos, de vários desenhos, né, reúne todos eles num projeto só, ao invés de ter um monte de imagens que são vários rascunhos, né, vários postagens diferentes, que é tudo estudo, né, dá esse aspecto muito amador, infelizmente. A minha recomendação seria essa. Ali você pode colocar também thumbnails, explorações, desenhos, coisas que você não terminou, mas que você acha que comprovam ali o seu domínio do desenho, o seu domínio de alguma outra coisa, né. Eles são legais, eles demonstram competências, valem a pena estar no seu portfólio. Organize eles, dê uma estrutura pra isso e eu acho que vale a pena incluir, sim. A quarta armadilha. Vocês estão vendo que a cada passo as armadilhas vão ficando mais sacanas, né. A quarta armadilha é essa. Você falou, pô, Gui, eu tenho que fazer algo maneiro, né, nada de retratos. Guilherme não quer mais retrato, eu não vou nem fazer um projeto com retrato, eu vou fazer uma ilustração, então complexa, com um dragão, com 27 guerreiros correndo no ar, em cima de uma prancha de surf, dando tiros de metralhadora para todas as direções, em cima de uma tartaruga gigante. Você pode ter pensado tudo isso, você fez esse grande rascunho, passou um tempão em cima dessa imagem, você posta ela no seu portfólio, e ela fica com uma cara de que não está tão boa assim, sabe. Porque você deu um passo maior do que a perna, você se comprometeu com um desafio técnico ali, que é um pouco maior do que a sua abrangência, a sua competência no momento, né. Então, isso acontece, isso acontece. Eu já fiz muito isso no passado, eu fui vagarosamente expandindo esse nível de complexidade, a quantidade de personagens, o tipo de cena, a complexidade do ângulo de perspectiva que estava ali, né. Todas essas coisas complicam em muito uma imagem, aumentam em muito o tempo necessário para aquilo ficar bonito, refinado, completo, né. Sem dar aquele aspecto de que você parou no meio do caminho, ou que você tentou dar um passo maior do que a perna, né. Então, qual que é a minha sugestão? Ora, é que você faça pequenos projetos muito bem resolvidos, né, com bastante qualidade, ao invés de gastar todo esse tempo fazendo uma única imagem grandona que vai ficar no meio do caminho, sabe. Talvez um tipo de coisa que eu sei que o povo foge de fazer, às vezes porque acha que é pouco interessante ou não comprova a competência, mas que comprova bastante é algo parecido com esse baú. Imagina, quatro, cinco baúzinhos, o que tem dentro deles? Quais são as recompensas? Pensando em jogo, pensando em linguagem de game, né, que é mais ou menos o que a gente está brisando aqui no momento, pô, faz muito sentido, sabe. Então, eu acho que vale mais a pena você focar em pequenos projetos concisos que são interessantes e que são bem feitos do que você se comprometer com uma ilustração muito grande que às vezes você vai parar no caminho, vai ficar um tempão sem fazer, depois você volta e briga brará. Então, é legal ter complexidade no portfólio, é legal ter peças que você se desafia, que você vai além, mas você precisa ter o arroz com feijão ali também ali em cima. Então, a minha dica seria muito essa, sabe. Tenta ver se dá pra trocar essa ilustração gigantescamente complexa que você está fazendo por pequenos projetos, às vezes, esses projetos de prop, sabe, de desenhar. Eu estava vendo lá uma peça de portfólio agora há pouco tempo, que são projetinhos 3D de props de cenário para o jogo do Asterix e Obelix que saiu aí. E você vê o design das áreas de treino, dos bonequinhos, né, coisas que eu tenho também no meu projeto dos morangos, sabe. É o tipo de coisa que dá uma solidez, assim, mostra que você está preparado para lidar com o design, o desenho, o refino e o apelo desses objetos, desses desenhos. Às vezes, pode ser algo mais interessante para o seu portfólio do que tentar fazer com que o seu primeiro serviço profissional seja uma splash art gigantescamente complicada. Dá para a gente iniciar de outros lugares que são tópicos mais simples, como aqueles retratos que eu falei lá no início, né, que não é que não pode ter, mas que dado o contexto, dado o sentido, dada a aplicabilidade dele, tudo fica com um aspecto muito mais profissional. Aesthetic. O que pode, mano? O maluco entrou na minha cabeça. Vamos, então, gente. Agora vai pegar. Para a última grande armadilha. Essa é a mais complicada. Essa é a mais terrível. Esse é o conselho mais doloroso que eu dou para as pessoas, às vezes, né, que é o seguinte, gente. Eu sinto que uma das coisas que condenam um certo amadorismo no portfólio, depois que você já resolveu todas essas coisas que a gente falou aqui antes, o seu portfólio já vai estar, assim, muito mais fácil de encarar como alguém que entende o que está fazendo. Mas a maior armadilha que eu vejo o povo caindo é colocando fanart fraca no portfólio. Fanart fraca, Guilherme? Fanart fraca. E fanart forte? Pode? Pode, né? Qualquer diferença aqui. A diferença é muito simples. Vamos lá. A fanart forte, ela tem duas características, pelo menos, né? Ou uma ou a outra, preferencialmente as duas, né? Então, uma fanart forte, ela acrescenta algo criativamente ou artisticamente ou tecnicamente diferente ao original, né? Então, você pega um personagem e muda o estilo e você faz do seu jeito e você acrescenta as suas referências, você passa por algum processo de interpretação, sabe? Tem alguma coisa, você não está só reproduzindo igual. Então, isso é um adicional que deixa a fanart mais forte, certo? Qual que é o outro critério? É quando você consegue reproduzir com um nível de qualidade comparável ao original. Você está entendendo? Porque, pensa bem, se você não tem nenhum nem o outro, significa que você desenhou um personagem muito famoso que tem um nível de qualidade profissional, provavelmente, para ser tão bem conhecido, e você desenhou ele do mesmo jeito, só que você não alcançou o mesmo critério de qualidade de execução porque você ainda não tem esse nível técnico de competência. Então, no portfólio, fica meio esquisito, muitas vezes, esse tipo de trabalho que é só o fanart do boneco desenhado pior. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso é complicado, é muito complicado, porque é um negócio muito frequente. E é o tipo de coisa que numa rede social, que num outro lugar, é perfeito, é maravilhoso, é o que dá acesso, é o que dá interações para você, é o que faz você conquistar novos seguidores, de repente, é aquilo que funciona de fato, sabe? Mas isso não quer dizer que seja a melhor coisa para o seu portfólio. Eu ainda acho que é melhor do que coisa nenhuma. Então, se você tem um monte dessas, deixa elas lá, vai trabalhando em novas peças, se você achar que o que eu estou falando aqui faz sentido, e vai complementando. Porque assim, tem gente que eu vejo que tem um portfólio exclusivamente de fanart, mas a pessoa tem um estilo tão próprio, tem uma visão tão interessante de design, faz coisas tão maneiras na pintura, na execução, na coisa, que, mano, fica maravilhoso, sabe? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Fanart não é demérito em nenhum portfólio, mas você precisa ter uma boa execução e você precisa ter, você não precisa ter, mas você pode acrescentar nisso para dar um tchan a mais que é essa visão própria, essa pegada mais autoral sua em cima disso, que você está acrescentando. Então, você está partindo daquele ponto, que já é um ponto bem alto, e colocando algo a mais. Aí, meu amigo, o fanart vira um negócio maravilhoso no portfólio. Por exemplo, eu já fiz várias vezes aqui coisas similares, uma coisa bem recente, aquele desafio lá de colaboração que foi das cartinhas e Marvel Snap, por exemplo. Pô, eu tenho uma missão muito legal, eu tenho um projeto ali que tem a cara de um certo mercado, atende um certo formato, você entende que problema a sua ilustração resolve, ela cria novas cartas para esse jogo que funciona desse jeito, a ilustração tem um contexto claro e eu posso trabalhar o meu próprio estilo, a minha própria forma de pintar, de desenhar, de simplificar, de arredondar, de mudar esse personagem para o meu próprio estilo. Então, eu tenho essa liberdade para fazer essas duas coisas, isso eu acho que é o melhor dos dois lugares assim, sabe? Então, essa é uma arte legal que poderia ficar num portfólio, por exemplo. Agora, um desenho igual do Naruto, onde você não acrescentou nada, não mudou nada, não tem seu estilo pessoal, não tem uma técnica de pintura diferente do original, não tem coisa nenhuma, ainda está executado, um pouco pior, acho que seria melhor você ter outras coisas lá que valorizam mais, que mostram mais as suas competências, que mostram mais a sua aplicação, as soluções que você pode aplicar para quem vai te contratar, certo? Eu acho que tem um espaço melhor aí. Mas isso é a minha opinião, gente, é o que eu penso, talvez você aí seja uma pessoa também que tenha uma outra ideia, por favor, deixa aqui nos comentários, será que eu estou... Né? Pode ser. Então, a gente vai ver agora o quê? O resultado do nosso baú. Vamos conferir. Esse é o nosso baú de descontos, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, não deixe de conferir o site lá, o brushrush.com.br para ver todos esses descontos, promoções, cursos e coisa nova que está surgindo por aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Me digam aí nos comentários, gente, fez sentido o que eu falei? Você se identificou? Você concorda? Discorda? Por favor, deixa aí embaixo, vamos alimentar essa discussão, porque eu vejo a gente... A gente acaba não falando muito sobre essas coisas, e eu acho que cabe aqui no canal um pouco mais dessas discussões, né? Me digam aí o que vocês acham, galera. E a gente se vê, então, na próxima semana. Muito obrigado, valeu e... Falou!